Eu pedi no meio dessa música pra você dar um abraço naquela pessoa que tomou chifre, não foi? Mas agora é sério, dê um abraço naquele amigo seu que já tomou chifre, mas um abraço verdadeiro E grita assim pra ele, AÔ COR DO VÉIO! De Paulo e Paulinho diz uma frase o seguinte, ele fala assim ó Que o amor de primavera não termina no verão, certo? Eu sempre digo o seguinte, o amor pode até durar até a primavera, mas no verão começa... Pode falar, tem muita criança aqui, né? O amor começa na primavera, mas no verão só sobra putaria Tu sabe que é assim, tu sabe? Cadê? Por gentileza, meu Rode, vem cá Esse rapaz aqui tomou chifre e não foi uma vez só não Tu vem cá, vem cá, vem cá comigo Tu vai tomar aqui no meu corpo Vem cá, pode segurar, deixa eu tomar um golinho porque tu tá sofrendo Tu vai olhar pra aquele amigo seu que tomou chifre e tu vai dizer pra ele o seguinte Toma vergonha na tua cara Aquela pessoa não te merece E se ela te merecesse Ela estaria aqui em pingo d'água agora Mas ela está em casa com aquele cara forte, né? Aquele cara assistindo Netflix E o seguinte Dê um recado pra ela quando chegar em casa Tu vai dizer o seguinte, ó Eu posso até sofrer dos bonecos beber E mas quando o jogo virar, haja cachaça pra te consolar O que eu tô passando, você vai passar Dê um brinde pro seu ex ou pra sua ex que ele merece aí, ó Essa é minha nova música Quando o jogo virar, haja cachaça pra te consolar, né? Vem turma, olha essa história Precisava beijar ele na frente desse jeito É dessa vez você provou que não tem consideração Aquela cena foi pior que uma flechada no peixe A gente tinha terminado, mas pra mim foi traição Quem já passou por isso aí? Quem já passou por isso aí? Será que pra você é tão normal assim? Quem já passou por isso aí? Ele faz dinheiro pra você ir Eles têm impressionante A sua legenda é tu, cor, ouca a signa a legenda, ó Cuidado! Que desse jeito eu acabo te que você, meu ehmm Eu posso até sofrer, nos pudeco beber E mais quando o jogo virá, haja cachaça pra te consolar Eu posso até sofrer, nos pudeco beber E mais quando o jogo virá, haja cachaça pra te consolar O que eu tô passando com você vai passar Quando o jogo virá, você vai ter sucesso E aí, quem me vê, produções? Oh, jovem! Eu precisava deixar ele na minha frente desse jeito E dessa vez você provou que não tem consideração Aquela cena foi pior que uma flechada no meu A gente tinha terminado, mas pra mim foi traição Será que tá certo ou não assim? Beijar a boca dele e pensar em mim Mesmo sabendo que ainda tenho sentimento Sentimento Cuidado Desse jeito acabo se esquecendo Eu posso até sofrer, nos pudeco beber E mais quando o jogo virá, haja cachaça pra te consolar Eu posso até sofrer, nos pudeco beber E mais quando o jogo virá, haja cachaça pra te consolar Eu posso até sofrer, nos pudeco beber Mas quando o jogo virá, haja cachaça pra te consolar Eu posso até sofrer, nos pudeco beber E mais quando o jogo virá, haja cachaça pra te consolar O que eu tô passando, ela vai passar do outro lado Salve, minha Haja cachaça O que eu tô passando, você Você que está com o seu golpe, com a sua latinha Levante agora, levante, bote lá no alto Vamos fazer um brinde pro seu ex e pra sua ex que ela merece Bota o golpe lá em cima, bota o golpe lá em cima Vem turma Vem turma Vem turma